Muito bem, boa tarde, gente. Vocês foram avisados que a aula era aqui, né? A gente mandou o aviso e eu mesmo fui parar lá embaixo, esqueci. Fui no piloto automático, acostumado. O bicicleta está acostumado a ir para lá, já fomos lá direto. Bem, hoje, como eu anunciei já em outros momentos do curso, nós vamos ter uma palestra um pouco diferente, vamos dizer assim, no sentido que ela não é exclusivamente do contexto de estatística, mas nas questões que diz respeito ao uso de estatística em trabalhos científicos de diversas áreas, essa questão ganhou muita relevância. E os temas que a gente está discutindo aqui no curso, e também os instrumentos como software livre e análises estatísticas, são temas particularmente sensíveis e abordados por esse tópico de pesquisa reproduzível. Então, nesse sentido, meu colega Fernando Maia, do Departamento de Estatística da UFR também, tem se debruçado sobre esse tema com um pouco mais de cuidado nos últimos anos. Ele teve uma participação no curso ano passado, junto com o pessoal da biblioteca, da base digitais da UFR, que também trabalha na mesma linha, e ele vai abordar aqui com muito mais propriedade do que qualquer outro de nós lá no departamento faríamos esse tópico. Eu só queria saber, por curiosidade, o seguinte, quem aqui já ouviu falar ou tem uma noção do que é pesquisa reproduzível? Então, eu acho que isso prova que o tópico é relevante para o curso, não vai ser redundante, Fernando. Então, a audiência é sua. Obrigada. Para o pessoal remoto, a chamada do remoto vai ser feita pelo chat. E o do local aqui? Aí você fala em voz alta. Porque a gente está sem o microfone auxiliar aqui para a Cali. Então, remoto, a palavra passa e vai ser informada pela janela de chat. Então, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Fernando, como o Paulo já falou. Agradeço, Paulo, desde já, pelo convite para fazer essa palestra. Na verdade, não é bem uma aula, é mais uma palestra, uma exposição sobre esse tema que a gente já vem há alguns anos se preocupando com isso. Na verdade, a preocupação sobre pesquisa, ciência reproduzível em geral, já vem acontecendo há vários anos. Mas, de um tempo para cá, isso acabou ganhando muita relevância. Então, muitos de vocês já devem, por exemplo, ter tentado publicar um artigo em alguma revista e a revista pediu para vocês disponibilizarem os dados, o código que vocês usaram, alguma coisa desse tipo. Tudo isso é nesse sentido de tentar tornar a pesquisa cada vez mais reproduzível. Porque todos nós, como pesquisadores, cientistas, possamos não ficar toda hora reinventando a roda e pegar o que já existe e continuar a partir dali. Não ficar o tempo todo fazendo desde o zero, desde o começo, todas as pesquisas que todo mundo já fez. Então, a ideia dessa palestra é falar um pouco sobre esses temas aqui. Então, primeiro eu vou falar um pouco, uma introdução bem rápida. Um estudo de caso, que é um estudo de caso bem importante, que teve um impacto bem grande na ciência. Alguma coisa sobre como a ciência funciona de maneira geral, todo mundo já sabe mais ou menos, mas vou comentar algumas linhas que têm a ver com a replicação e reprodução. Aí a gente vai falar o que é replicação e o que é reprodução na ciência, que são duas coisas diferentes. E aí eu vou falar quais são os elementos da reprodutibilidade, ou seja, o que vocês precisam ter para tornar uma pesquisa reproduzível. E aí depois, algumas ferramentas da reprodutibilidade, ou seja, o que vocês precisam em termos de software, em termos de pacotes, para tornar uma pesquisa reproduzível. E aí no final eu vou comentar um pouco sobre documentos dinâmicos, não vai dar tempo de falar muita coisa, mas é uma coisa que a gente já faz, vocês já veem, por exemplo, o Paulo fazendo aqui o tempo todo com os slides dele, são esse uso de documentos dinâmicos para pesquisas reproduzíveis. Então eu vou falar um pouco, e de qualquer maneira, todos esses slides aqui, não sei se a Kali já colocou, já disponibilizou, acho que já está disponibilizado no Moodle, é um link que vai para esses slides aqui, então vocês também têm acesso a isso daí. Então para começar aqui, a gente sabe o seguinte, com a evolução da tecnologia, tudo que a gente faz, coleta, processamento e análise de dados, são hoje em dia basicamente de alta dimensão. A maioria das coisas, a gente tem muita informação, muita coisa que a gente tem na mão para fazer, às vezes muitos dados, a gente precisa cada vez mais de rotinas de análise mais sofisticadas e mais complexas. Então antigamente, em alguns casos, você poderia resolver, fazer suas análises, sua pesquisa dentro do Excel, alguma coisa assim, algum outro programa estatístico, de clicar, esse tipo de coisa, mas hoje em dia com essas bases de dados de grande dimensão e coisas cada vez mais complexas, esses pacotes estatísticos, o Excel não tem mais capacidade para fazer uma pesquisa completa. Então a gente precisa ter rotinas que são cada vez mais sofisticadas. Então como que a gente garante que toda essa informação que a gente tem, esse resultado que vem sendo gerado, pode ser confiável? Lógico que quando a gente está fazendo, a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, é fazer da melhor forma possível. Mas como que a gente confia no que as outras pessoas estão fazendo? Aí parece um pouco, não, talvez vou achar que eu sou desconfiado demais, mas aí eu já vou mostrar o estudo de caso ali, que vocês vão ver que era uma coisa bem séria, que na verdade se tivessem desconfiado antes sobre as análises que os pesquisadores tinham feito, tinha evitado uma série de problemas. Então como é que a gente garante que essas análises, ou que a gente está vendo, ou que a gente vai fazer, são confiáveis? Então como esses modelos, algoritmos que a gente usa são muito complexos, é difícil escrever todos esses detalhes em palavras. Às vezes é muito difícil escrever uma análise complexa, dizendo em palavras tudo aquilo que tem de complexidade naquela rotina. Então muitas vezes o que a gente precisa, para entender o que alguém fez, como fez aquela análise, requer olhar para o código da análise, para um script, para alguma coisa, para algum programa que a pessoa usou. O Paulo já vem falando aqui na disciplina sobre o R, que é um software estatístico, um software livre, que a gente usa muito na estatística, em várias outras áreas, muitos de vocês já devem conhecer. Que por exemplo, você tem uma rotina, você tem um script de como fazer a sua análise, e muitas vezes é mais fácil você olhar para esse script do que tentar ficar explicando em palavras o que a sua análise está fazendo. Então um estudo de caso que eu trouxe aqui, é um estudo de caso que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas é um artigo da área médica, que foi chamado de Duke Trail Saga, porque isso aconteceu na Universidade de Duke nos Estados Unidos. Isso saiu em duas revistas, por exemplo, na The Economist e no New York Times, saíram matérias sobre esse problema que eles tiveram com essa pesquisa, que basicamente foi o seguinte, esse pesquisador aqui, o Anil Poti, e outros pesquisadores publicaram um artigo nessa revista, New England Journal of Medicine, que é uma revista de alto impacto, e o objetivo era prever a evolução de câncer de pulmão de um paciente usando matrizes de expressão. E depois eles publicaram um outro artigo, na Nature Medicine, também outro jornal de alto impacto, onde eles utilizavam linhas de células para prever a quimioterapia mais eficaz para pacientes sofrendo de câncer de pulmão, mama e ovário. Então, imagina que a ideia geral é que você, através dessas análises genéticas, você conseguiria especificar qual seria o melhor tratamento para cada paciente individualmente que tivesse câncer de pulmão, de mama ou ovário. Então, esses dois artigos, eles tiveram um impacto muito grande nessa área de prevenção de tratamento de câncer na medicina. Isso teve um impacto grande no mundo inteiro. Aí o que aconteceu? Com essas pesquisas, esse grupo de Duque iniciou três ensaios clínicos baseado nesses trabalhos publicados. Imagina que um ensaio clínico é você pegar pacientes que têm câncer, pacientes que não têm câncer, e testar esse novo tratamento. Isso ao longo de vários anos. Então, imagina que isso é uma coisa que custa muito dinheiro. É uma coisa que também envolve pessoas, envolve vidas, pessoas doentes com câncer. Então, imagina que isso aqui teve um impacto. Eles começaram três ensaios desse tipo. Aí, um pouco tempo depois, alguns biostatísticos de uma outra instituição dos Estados Unidos, que é o Anderson Cancer Center, eles tentaram reproduzir, porque eles trabalham, obviamente, num centro de tratamento de câncer, que estuda, e tentaram reproduzir as análises que aqueles outros pesquisadores de Duque tinham feito nos artigos. Só que aí, com as informações que eles tinham só com os artigos, eles não conseguiam chegar nos mesmos resultados. Aí, eles, inclusive, eles pediram os dados para o pessoal de Duque, acho que eles até enviaram os dados, mas eles descobriram que haviam diversas falhas, como linhas de células com nomes errados, nomes, números de células inconsistentes. Então, eles não conseguiam, de maneira alguma, chegar no mesmo resultado que tinha sido publicado na Nature e na outra revista lá, que tinha alto impacto. Então, depois disso, uma série de investigações foram realizadas e que levou, inclusive, a cessar os ensaios clínicos que já tinham sido iniciados na Universidade de Duque. Então, imagina o impacto que isso tinha. Pessoas que começaram o tratamento no ensaio clínico e tiveram que parar porque um pesquisador lá tinha feito coisa errada, tinha uma base de dados com nome trocado, esse tipo de coisa. Então, isso teve um impacto muito grande e saiu em vários jornais dos Estados Unidos, na televisão, foi um caso bem grande. E depois ainda se descobriu, teve uma investigação e descobriu que o autor principal desse artigo, ele tinha envolvimento com empresas da área biomédica. Então, obviamente, tinha alguma coisa errada. Ele tinha envolvimento e fez, publicou as coisas do jeito que fosse beneficiar essas empresas que ele trabalhava. Então, isso é um exemplo, que é um exemplo bem claro daquela coisa. Será que são confiáveis tudo o que a gente lê, publicado em uma revista científica, na Nature, na Science, será que aquilo realmente é confiável? O que o pesquisador está falando lá? Então, isso aqui mostra que nem sempre. Então, é nesse sentido que a pesquisa reproduzível entra. Porque se, desde o começo, alguém já tivesse tentado fazer, antes de publicar, tivesse tentado reproduzir a pesquisa, rodar os códigos, rodar a análise, teria evitado um transtorno enorme para várias pessoas e despesas e tudo mais. Então, é nesse sentido que entraria a pesquisa reproduzível, tanto para prevenir, para confiar nas coisas e para que futuramente outras pessoas possam usar também essas mesmas análises. Bom, aqui só um pouco de como a ciência funciona, para dar uma introdução sobre o que realmente é, o que significa a pesquisa reproduzível. Então, aqui tem uma frase que eu gosto do... Vocês vão ver que tem várias frases, na verdade, do Richard Feynman, que foi um físico, que já morreu. Ele falou assim, que a ciência é um processo de aprendizado da natureza, onde ideias concorrentes sobre como funciona o mundo são medidas contra observações. Então, você tem várias ideias de como uma coisa funciona e você vai confrontar essas ideias com dados. Coisas que você vai observar, vai coletar dados e vai confrontar as suas ideias. O que acontece na prática é que as descrições que a gente tem da natureza são incompletas. A gente ainda não sabe de tudo, de todas as áreas. Então, essas descrições, as nossas ideias são incompletas. As observações que a gente tem da natureza são incertas e imprecisas. Muitas vezes, primeiro, a gente não tem acesso a toda a população, a gente sempre trabalha com amostras, sempre vai existir um grau de incerteza com aqueles dados que a gente tem. E o único método que é o que vocês estão vendo aqui na disciplina, então, para avaliar essa concordância entre ideias e observações, é justamente a estatística. A forma de medir esse grau de discrepância entre o que você acha de um fenômeno da natureza e o que os dados estão falando para você. Então, todos esses métodos estatísticos que vocês estão vendo na disciplina servem para confrontar, para tentar responder essas questões. Aí tem várias ideias, na verdade, sobre como a ciência funciona em etapas, e uma delas é essa chamada árvore de aprendizado do Platte, de 1964, que funciona da seguinte forma. Você concebe hipóteses alternativas, você tem uma hipótese de como alguma coisa funciona, você concebe hipóteses alternativas. Aí você vai fazer um experimento que ele chama de crucial, ou vários deles, está com possíveis resultados alternativos, de maneira que eles vão excluir, dentro do possível, uma ou mais hipóteses daquela que você levantou sobre como funciona determinada situação, determinado fenômeno da natureza. Então, realizar esse experimento da forma a obter resultados mais confiáveis possíveis, obviamente, para tentar deixar isso mais confiável, e reciclar o procedimento. Isso aqui nunca para. Essa árvore de aprendizado, ela justamente vai criando ramos, vai ramificando, vai descobrindo coisas, vai por um caminho, vai por outro, e assim por diante, e vai criando uma verdadeira árvore de aprendizado. Então, esse reciclar o procedimento, você sempre está aprendendo, criando sub-hipóteses, ou hipóteses que ele chama de sequenciais, sempre para refinar todas as possibilidades que ainda restam sobre determinado problema, você vai tentando cercá-las, refinando, de maneira que você consiga chegar numa resposta mais provável para aquele seu problema. Então, essa visão aí do Platt, ela é uma extensão lógica do trabalho do Popper, talvez seja o mais famoso aí dos filósofos da ciência, que falou o seguinte, o Popper falou que uma hipótese, ela nunca pode ser provada, somente pode ser desprovada. Você não tem como provar uma hipótese com dados amostrais, existe uma incerteza. Então, você não vai provar uma hipótese, você simplesmente vai dizer se ela é plausível ou não é plausível. E aí entra toda a história que vocês vão ver, você já falou de tese de hipótese? O Paulo falou um pouco sobre tese de hipótese, aí tem hipótese nula, hipótese alternativa. Então, você sempre, ou muitos de vocês já devem ter feito um tese de hipótese, aí você sempre fala em rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula. Tem gente que fala aceitar a hipótese nula. Filosoficamente, não faz sentido você aceitar uma hipótese, porque você não consegue provar essa hipótese, você só consegue desprovar. Então, por isso que a gente fala rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula. Então, essa essência desse método poperiano, desafiar uma hipótese repetidamente. Se essa hipótese permanece válida, então ela não é validada, ela simplesmente adquire um certo grau de confiança. Não quer dizer que ela é válida, que aquilo é verdade absoluta. Porque as coisas podem mudar conforme o conhecimento vai sendo acumulado. Então, as hipóteses vão ganhando um certo grau de confiança. Então, coincidindo com essa filosofia do Popper e do Platt, a gente tem o trabalho estatístico, que talvez vocês já tenham ouvido falar, do Ronald Fischer, o Carl Pearson e o Jairz Neyman, que foram os principais pesquisadores, cientistas que desenvolveram grande parte dessa teoria estatística atual que vocês estão vendo no curso, que vocês usam na prática, no dia a dia, foram desenvolvidas por esses pesquisadores aqui, cientistas, com base nessas ideias filosóficas do Popper e do Platt. Então... Peraí se puder só subir um pouquinho. Subi. É. Isso. Então, o que acontece na prática é o que a gente chama de processo dedutivo-indutivo. Então, a gente tem... A seguinte situação, mostrada por esse gráfico aqui. A gente tem... Geralmente você formula uma ideia, essa sua ideia, a ideia de como alguma coisa funciona, como que aquele fenômeno da natureza se comporta. Então, eu tenho essa ideia, que ela pode ser transformada em termos de modelo, uma hipótese, uma teoria, uma conjectura. Alguma coisa que você pensa como algum fenômeno funciona. Então, com essa ideia, o que você faz? Você vai deduzir algumas coisas até chegar nos dados. Com essa dedução, você vai coletar os seus dados e aí você vai ver os fatos, o que realmente aconteceu. Com esses dados, o que vai acontecer? Você vai confrontar a sua hipótese inicial, que você deduziu, vai confrontar com os dados e daqui pode surgir uma outra hipótese, outras coisas diferentes e assim vai acontecendo aquele refinamento das suas hipóteses sequenciais. Então, por indução, você é levado a uma nova ideia, uma nova hipótese, uma nova teoria e esse processo vai se repetindo indefinidamente. Você tem uma ideia, por dedução, você define o que são essas ideias, coleta os dados, através dos dados, você confronta as suas ideias, as suas hipóteses e aí, por indução, você é induzido a formular novas ideias, novas hipóteses. Então, esse é o processo dedutivo-indutivo. Aqui, essa figura aqui, ela mostra também mais detalhes do que seria esse processo. Essa figura anterior e essa daqui foram tiradas do livro do Box Hunter e Hunter, que é um livro de estatística experimental. E ele fala esse processo dedutivo-indutivo e como que isso funciona através de um loop. Então, basicamente, a gente tem o seguinte, eu formulo um modelo aqui, o M1, uma hipótese, uma ideia de como alguma coisa funciona. Então, por dedução, eu tento descrever ou vou coletar informações sobre o que é o verdadeiro estado da natureza. O verdadeiro estado da natureza é aquela nuvem que está lá em cima, uma coisa que a gente não tem como tocar. A gente não tem como chegar, conhecer, observar tudo o que tem dentro daquela nuvem. O verdadeiro estado da natureza. Mas eu posso pegar uma janelinha, que é o meu desenho amostral, vou coletar os dados que eu vou observar nessa janelinha e aqui já tem a primeira coisa. Os dados que eu coleto através dessa janela que está aqui, pode ver que eles já têm um ruído. Eles não são exatos. Existe uma diferença, existe uma incerteza associada a esses dados. Com esses dados, aí você vai fazer a análise com esse modelo M1 e vai observar as consequências. Então, por indução, você é levado através das consequências da análise, pode ver que tem modelo M1, M1 linha, M1 duas linhas, porque são modelos às vezes derivados. Você formula um modelo, coleta os dados. Esse mesmo modelo pode ser derivado em vários outros e através das consequências desse modelo M1, por indução, você é levado a formular uma nova hipótese, um novo modelo, que é o M2 que está aqui e volta a fazer todo esse ciclo aqui novamente. Lógico, isso a gente está falando rápido, mostrando rápido, mas às vezes isso leva anos e anos para se fazer, para completar um ciclo desse inteiro. Então, são coisas difíceis de se fazer, nem sempre é muito rápido de se fazer e esse é um dos motivos de se existir pesquisa reproduzível. Justamente porque é difícil de fazer, é demorado para fazer. Se cada um de nós como pesquisadores for começar do zero esse processo aqui, a gente não vai evoluir cientificamente nunca. Então, se a gente tiver, como por exemplo, pegar o modelo M1 que uma pessoa já fez e a partir desse modelo, se eu tenho todos os dados, todas as análises, a partir dele eu vou formular a minha hipótese e continuar dali. Então, é muito mais rápido esse processo de aprendizado do que a gente ficar o tempo todo voltando nesse ciclo aqui. Está aqui algumas coisas, algumas frases do Richard. Eu não vou, tem várias frases, eu não vou ficar lendo aqui, obviamente isso aqui para vocês verem depois, quem tiver interesse. Então, algumas, na verdade, essas duas primeiras frases elas resumem isso. Então, ele fala assim, o progresso da ciência vem quando o experimento contradiz a teoria. Se o experimento não contradiz a teoria, tudo bem, já era o esperado. Então, se o experimento contradiz aquilo que você pensava, aí a gente tem um crescimento, uma evolução no conhecimento, alguma coisa que a gente não sabia. Então, e essas aqui também falam que os statements lá da ciência não são o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. A gente está buscando o que é verdade e o que não é verdade. Porque na prática a gente não vai saber a verdade, a gente não tem acesso a toda a verdade, a todo aquele verdadeiro fenômeno que acontece na natureza e assim por diante. mas eles são o que a gente conhece como diferentes graus de certeza. Então, a gente pode ter diferentes graus de certeza para diferentes hipóteses, diferentes modelos que a gente testa ao longo da pesquisa. E aí existem várias outras formas também de medir graus de certeza, tanto da forma tradicional como vocês estão vendo, é uma forma e tem outras formas como, por exemplo, a inferência abeisiana, talvez alguns já tenham ouvido falar, que consegue medir graus de incerteza para diferentes hipóteses simultaneamente. Então, são formas métodos diferentes de medir essas incertezas. E uma outra coisa interessante é isso que a gente chama de análise de dados como arte. Por quê? Pensa que um músico ele tem basicamente você tem as notas musicais e você tem um violão. Com as notas musicais você toca qualquer música, obviamente, quem sabe usar um violão vai conseguir tocar qualquer música. Então, o que acontece? As notas musicais já estão lá, aquilo já está estabelecido, quem sabe consegue fazer. Então, como é que um músico pega o mesmo violão e consegue tocar uma música totalmente diferente usando o mesmo instrumento? Isso aí entra a parte da arte. Então, basicamente, na ciência é a mesma coisa. Os métodos já foram ensinados para o computador. O computador já sabe como fazer um teste de hipótese, como fazer uma regressão linear, um GLM, qualquer outra análise que vocês quiserem já está lá implementada num software em algum lugar. O que acontece é que cada um de vocês se for dado a mesma base de dados, o mesmo software para vocês, pode ser que você fale por qual que é o problema e peça para vocês resolverem esse problema, talvez saiam ideias totalmente diferentes. Cada um tem uma experiência diferente, um background diferente, áreas diferentes, podem ter ideias diferentes de como resolver o problema. então isso daí entra como se fosse arte. Cada um tem uma ideia de como construir com base nas ferramentas que já existem. Então, essa análise de dados, justamente por esse fato aí, é que pesquisa reproduzível é importante também, porque às vezes uma pessoa fez uma análise do jeito que ela achava que era a melhor forma de fazer, mas outro pesquisador pode pegar a mesma coisa e fazer uma análise totalmente diferente. Pode chegar no mesmo resultado possivelmente, mas pode chegar também em resultados que sejam diferentes. Então, isso também é importante. Então, replicação e reprodução na ciência, então, a gente já vai ver o que significa, qual é a diferença dessas duas coisas. A replicação, ela é um dos pilares fundamentais da ciência. Na verdade, a ciência, idealmente, a gente teria que ter uma ciência que fosse replicável, que a gente conseguisse replicar experimentos de maneira independente, e conseguir chegar todo mundo no mesmo resultado. Então, é necessário que diversos cientistas coletem, analisem dados de maneira independente e cheguem todos eles no mesmo resultado. Se todo mundo chega no mesmo resultado replicando de maneira independente, isso significa que aquela hipótese, aquele modelo tem um certo grau de confiança, tem uma certa validade. então, se muitas pessoas chegam à mesma conclusão, a gente tende a pensar que esse resultado provavelmente é verdadeiro, ele adquire um certo grau de confiança, foi aquilo que eu falei, que o Popper falou, que vai de encontro com essa filosofia do Popper. Então, a replicação funciona basicamente dessa forma, você tem estudos independentes, estudo 1, estudo 2, estudo 3, cada um deles chegando no resultado X, que é o mesmo para todo mundo. Então, o resultado X foi observado no estudo 1, que foi feito em um país por alguns pesquisadores, o estudo 2 foi feito de maneira totalmente independente, desde o início por outros pesquisadores em outros lugares, se chegou no mesmo resultado, e o estudo 3 a mesma forma. Sempre com novos dados, os dados são novos, a coleta dos dados é do zero, as pessoas começam a fazer pesquisa do zero e chegam no mesmo resultado. Idealmente, como eu falei, isso seria o ideal para a ciência, para você dizer que o resultado X é válido, porque isso aqui pode se tornar uma hipótese ou uma teoria, então, isso aqui deveria acontecer. Só que, a replicação, como vocês devem imaginar, é uma coisa muito difícil, principalmente, hoje em dia. Por quê? Estudos que a gente tem são cada vez maiores e mais caros. Disponibilidade de recursos financeiros para pesquisa cada vez mais escassas, do que dizer, então, de um país em desenvolvimento como o Brasil. cada vez menos dinheiro para pesquisa, muito difícil você conseguir começar pesquisas do zero, independentes, para se tentar chegar em resultados e acompanhar pesquisas de países de primeiro mundo que tem muito dinheiro investido em pesquisa. Além disso, existem estudos que naturalmente não conseguem, você não consegue fazer uma replicação daquele estudo. Por exemplo, avaliação do impacto de um terremoto em um determinado local. Não tem como você replicar esse estudo, porque o terremoto, você não sabe quando vai acontecer. Locais, às vezes acontecem, terremotos são locais diferentes, obviamente. Outra coisa, evolução no crescimento de uma floresta. Também é um estudo que você não consegue replicar ele, uma floresta aqui no Brasil, diferente de uma floresta na Europa, nos Estados Unidos. Então, isso leva muitos anos para você acompanhar isso aqui. Outra coisa, um estudo clínico que acompanhou reações de pacientes ao medicamento durante 20 anos. Então, imagina você fazer uma replicação de um estudo durante 20 anos, pegar pacientes diferentes em outro lugar e tentar fazer essa pesquisa. Então, naturalmente, replicar uma pesquisa é muito difícil. Algumas coisas, naturalmente, já são difíceis e ainda tem essas questões de fazer estudos muito grandes, muito caros, que tornam isso de maneira inviável. Então, existem muitas boas razões, porque a gente não pode replicar um estudo, então a gente teria basicamente duas opções. Ou a gente não faz nada, não replica, que não é uma opção, na verdade, cientificamente, isso não é uma opção. E a outra opção seria reproduzir a pesquisa, que seria, então, o que a gente chama de meio termo, entre não fazer nada e replicar a pesquisa. Se eu não consigo replicar, também não vou ficar sem fazer nada, vou fazer alguma coisa intermediária no meio termo. Então, aí é que entra a reprodução. Então, uma espécie de padrão mínimo, um meio termo entre replicar e não fazer nada. Basicamente, a gente teria isso daqui. Isso aqui chamado de espectro da reproducibilidade. Então, ele diz assim, você tem, por exemplo, uma publicação, um artigo lá que levou anos para se chegar, o ensaio clínico, levou 20 anos, o cara publicou o artigo. Então, se ele só publicar o artigo, isso aqui basicamente obviamente não é reproduzível. Eu não consigo, só vou ler, vou ver que métodos ele usou, mas isso aqui não é reproduzível. No lado oposto, tem a replicação total, que seria o gold standard aqui, padrão ouro. Seria se a gente conseguisse reproduzir essa pesquisa que foi publicada nesse artigo inteiro do zero de maneira independente. Então, esse seria o padrão ouro. Como a gente não consegue chegar nisso daqui, a gente vai ter alguma coisa aqui no meio. Então, se você tiver, por exemplo, a publicação mais o código que a pessoa usou para chegar naquela análise, já ajuda um pouco. Se você tiver o código e os dados, ajuda mais ainda, porque você vai conseguir, de fato, rodar as análises, chegar nos resultados e pegar dados seus, diferentes, e tentar reproduzir. E a publicação mais os dados, o código e dados que são executáveis, ou seja, que você pega eles, coloca no seu computador, roda um comando lá, aperta um botão e ele vai te gerar toda aquela análise pronta, o artigo pronto, as análises, os gráficos, tudo pronto. Esse seria o ideal, no mundo ideal, pelo menos, um pouco antes de replicar, se eu não consigo replicar, pelo menos eu consigo reproduzir. Reproduzir é fazer exatamente igual o que aquela pessoa fez naquele artigo, usando os mesmos dados e o mesmo código que aquela pessoa fez naquele artigo. Então isso seria a reprodução. Então a reprodução seria essa ideia aqui. Agora a gente tem um único estudo, antes a gente tinha três estudos independentes, chegavam no resultado X. Agora a gente tem um único estudo e a partir dele, pessoas diferentes, pesquisadores diferentes, conseguem chegar a partir desse estudo no mesmo resultado X. Isso parece meio óbvio, mas se lembra daquele estudo de caso que eu falei lá, já não conseguiriam chegar com os mesmos dados, mesmo código, pesquisadores de outro lugar não conseguiram reproduzir, não conseguiram chegar no resultado X que deveriam chegar. Então isso daqui já é uma boa coisa. Você, pesquisadores independentes, conseguir pegar o que aconteceu no estudo 1 e chegar naquele mesmo resultado. Já é um ponto a favor dessa acumulação do conhecimento. Então, uma parte fundamental da pesquisa reproduzível, como vocês perceberam, é tornar disponível dados e métodos computacionais que foram usados na sua pesquisa, para que outras pessoas possam usar isso na pesquisa. Então, essa frase aqui, o Justin Kitsis é autor de um livro, um livro inteiro sobre pesquisa reproduzível, ele diz assim, projeto científico é computacionalmente reproduzível se um segundo pesquisador, incluindo você no futuro, e eu até paro aqui porque, quantos de vocês, se falar para vocês pegarem o TCC de vocês, será que vocês conseguem pegar ele e rodar exatamente, chegar nos mesmos resultados que vocês obtiveram lá, nos mesmos dados, exatamente igual? Talvez, não consiga. Eu, por exemplo, já não sei, perdi arquivo, já não fiz de maneira que era reproduzível. Então, incluindo vocês no futuro, quer dizer, será que eu daqui a 10 anos vou conseguir pegar esse artigo que eu fiz hoje e vou conseguir reproduzir ele do início ao fim, de uma vez só, reproduzir, chegar exatamente nos mesmos resultados? A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, se eu consigo fazer isso para mim, eu consigo fazer com que as outras pessoas também consigam fazer em outros lugares, em outros sistemas, e assim por diante. Então, esse projeto é computacionalmente reproduzível, segundo o pesquisador, incluindo você no futuro, é capaz de recriar resultados finais do projeto, incluindo a descoberta das quantitativas, tabelas, figuras, dado que você tem apenas um conjunto de arquivos e instruções escritas. Ou seja, você tem os arquivos de dado, o arquivo de análise e algumas outras coisas, você tem instruções de como rodar, de como colocar essas coisas, e só seguindo essas instruções, você consegue chegar exatamente no mesmo resultado. Às vezes, falando, parece fácil, mas isso é uma coisa que é difícil na prática. Não é tão simples assim você fazer uma pesquisa, um artigo, uma tese, uma dissertação que seja totalmente reproduzível. Porque, às vezes, a gente faz, às vezes você usa um software, alguma coisa que depende de uma figura, só que a figura foi gerada em um outro programa, que você tinha que fazer na mão, exportar a figura e colar. Isso não tem como ser reproduzível. Então, isso tudo aqui tem que ser feito de maneira, arquivos e instruções que coloquem, façam você chegar naquele resultado de qualquer forma. E aí vem essa pergunta, se reproduzir uma análise leva a um resultado que já é conhecido e esperado, eu já sei que ele deve chegar naquele resultado que foi publicado. Então, para que eu vou fazer uma pesquisa e reproduzir? Para que eu vou reproduzir uma pesquisa se eu já sei no resultado que ela vai dar? Então, algumas coisas. Para a ciência, é um padrão para a gente julgar descobertas científicas e validar análise de dados, o que é muito importante. Como naquele caso lá dos pesquisadores de Duke, se alguém tivesse feito isso antes deles terem publicado nessas revistas, alguém já teria feito essa validação e já teria visto que aquilo não estava certo, que tinha alguma coisa errada. E a gente poderia julgar descobertas científicas, julgar porque cada um de nós tem padrões de julgamento, conhecimentos diferentes e pode julgar de maneiras diferentes a mesma coisa. Aquela história que eu falei de análise de dados como arte, também, diferentes cientistas com diferentes visões, diferentes ideias, eles podem, inclusive, colaborar no sentido de continuar a pesquisa ou sugerir outras abordagens. Ou mesmo aquela mesma análise, aqueles mesmos dados podem ser analisados de maneira diferente porque um outro pesquisador tem outra ideia, tem outra forma de ver. Então, para isso também é importante. A reprodutibilidade aprimora a replicabilidade, então, mesmo que a gente não consiga replicar, se você consegue reproduzir, já é um grande passo para você aprimorar o que seria uma replicação. Se alguém quisesse replicar no futuro, seria muito mais fácil replicar já tendo reproduzido uma pesquisa. Isso seria um passo já bem grande para a replicação. Evite esforço duplicado e encorajar o desenvolvimento cumulativo de conhecimento. Aquela história que eu falei. Geralmente, a gente tem um pesquisador fazendo uma coisa aqui, outra lá, e ninguém compartilha nada. Um faz aqui, outro faz lá. mas se um compartilhasse com o outro, em vez de eles chegarem no mesmo resultado em algum tempo, se um usasse, continuasse a pesquisa do outro, isso seria muito mais rápido, mais vantajoso para a ciência do que ficar todo mundo começando zero. E para você, o que para você a pesquisa reproduzível pode fazer de bom? Então, isso aqui é a primeira coisa. maior impacto da pesquisa. Se você quer que as pessoas usem a sua pesquisa, usem aquilo que você desenvolveu, aquele resultado que você chegou, não adianta nada. Você dá um peito, fala para a pessoa, não, eu quero usar, quero fazer o que você fez, o que você desenvolveu aí no seu laboratório, eu quero fazer aqui no meu laboratório. Aí você vai lá e dá um papel para a pessoa, um artigo, ó, está aqui, é só você seguir isso aqui. Obviamente, a pessoa vai demorar muito tempo, vai ter que ler, vai ter que entender, vai ter que fazer tudo para conseguir chegar naquilo que você quer. Agora, se você já disponibilizou na sua pesquisa os dados, o código e tudo mais, qualquer pessoa no mundo vai pegar, vai reproduzir, já vai usar, já vai sair citando, mencionando o seu trabalho. Então, para você, o impacto da pesquisa é muito grande em termos de pesquisa reproduzível. Inclusive, o próprio Paulo, ele pode falar de experiência própria dele, que vale, praticamente todos os artigos que ele tem, ele coloca disponível lá dados, código, etc. Depois que ele passou a fazer isso, o uso dos artigos, das coisas que foram desenvolvidas, os artigos, passou a ser muito maior do que antes, quando não existia simplesmente um artigo lá, que as pessoas tinham que ler, fazer do zero, tudo mais. Então, isso dá um impacto muito grande para a pesquisa de vocês. Isso ajuda a melhorar hábitos de trabalho, porque você se habitua a se programar, a se organizar melhor, a colocar coisas que de fato você vai conseguir rodar no futuro. Melhor é o trabalho em equipe e mudanças. Hoje você fez um artigo, mas daqui a dois anos você pode ter outra ideia. Então, você pode pegar aquilo da mesma forma e continuar a partir dali. Mudanças são muito mais fáceis se você tiver isso de maneira reproduzível. E aí, só que também existem algumas preocupações, que algumas pessoas levantam esses questionamentos aqui também. Então, por exemplo, como fica a questão da propriedade intelectual? As pessoas falam, mas fui eu que estudei, eu que desenvolvi, simplesmente vou dar isso aí para as outras pessoas usarem? Bom, aí, realmente pode existir essa preocupação, mas se a gente pensar assim, cada um vai ficar trabalhando no seu laboratório, na sua mesa, e ninguém vai compartilhar nada com ninguém, ciência não tem avanço, as coisas não funcionam. Como fica a disponibilização de dados que foram coletados com financiamento privado ou público? Isso é um questionamento importante, porque às vezes existe um financiamento lá, o CNPq financiou minha pesquisa, coletei dados porque eu consegui dinheiro do CNPq. Bom, isso é um financiamento público. O que acontece muitas vezes é que os pesquisadores, existe um contrato lá com o CNPq e fala, você tem prioridade para o uso daqueles dados durante um certo período de tempo, às vezes durante cinco anos, aqueles dados são exclusivamente, você coletou, você tem prioridade, mas passou cinco anos, você tem que liberar esses dados, abrir os dados, para que todo mundo possa usar, porque isso é um financiamento público. Financiamento público, o dado não é da pessoa que coletou, o dado é de todo mundo, então tem que haver, lógico, pode existir uma prioridade para a pessoa que coletou, mas depois disso, esses dados têm que ser abertos. E no caso do privado, já é mais específico, é mais da política da empresa, se a empresa financiou, pagou, muitas vezes esses dados ficam lá presos dentro da empresa e não são disponibilizados. Outra coisa, até que ponto a disponibilização dos dados não vai prejudicar meus projetos futuros? Às vezes a pessoa, pensa assim, não, se eu colocar agora esses dados, esse código aqui disponível para todo mundo, talvez eu não consiga usar esses mesmos dados depois para fazer uma outra tese de doutorado, uma outra dissertação, porque alguém vai pegar e já vai fazer. Mas na verdade, ideias, na verdade, não faltam. Se uma pessoa pegar e fazer alguma coisa que você poderia fazer, você vai pegar e fazer outra, vai continuar fazendo coisas diferentes. então não dá para pensar dessa forma. Será que não posso sofrer plágio? Isso também é muito difícil, porque, principalmente porque você disponibilizou dados e códigos e tudo mais, eu vou mostrar algumas ferramentas que permitem você, inclusive, se você disponibiliza um dado, não coloca o dado simplesmente solto lá em algum lugar, você pode referenciar, colocar num repositório de dados livres, e ele tem um DOI que especifica como se fosse uma citação daquele conjunto de dados. Então, isso daqui já evita essa questão de plágio aí também. Eu vou falar no final. A UFPR, inclusive, tem um repositório da UFPR para a disponibilização de tanto de dados quanto de códigos, de artigos científicos produzidos por vocês, por todos os pesquisadores e estudantes da UFPR, tem um repositório da UFPR para fazer isso, que gera esses links que são citáveis. Então, isso é uma coisa interessante, eu vou mostrar aqui no final. Então, os cientistas estão preocupados em fazer pesquisa reproduzível cada vez mais, mas mesmo na PLOS, que é uma revista mais moderna, que veio há pouco tempo, que já tem essa política de pesquisa reproduzível, cerca de 60% das publicações não disponibilizam dados suficientes. Às vezes, tem lá algum, aquele material suplementar que você baixa e, às vezes, só funciona no computador do cara que fez a pesquisa. No seu, já não vai funcionar. Então, tem essa preocupação aqui também. Aqui, isso aqui é um artigo que saiu na, para a gente ver, vou mostrar a imagem de várias reportagens que saem em revistas mundiais, assim, para ver a importância que isso tem nos dias de hoje, cada vez mais. Então, isso aqui foi um artigo publicado na Economist, que fala assim, que a maioria dos países europeus estão determinando que as pesquisas que são financiadas com dinheiro público devem aparecer somente em jornais de acesso aberto. Ou seja, jornal de acesso aberto, geralmente ele tem o acesso ao artigo aberto, mas ele geralmente também tem acesso, disponibiliza acesso aos dados, etc. Então, isso já é uma coisa. Países europeus já estão dizendo que se a pesquisa foi financiada com dinheiro público, o artigo tem que ser publicado em jornal aberto, os dados devem ser abertos e assim por diante. A revista Science, o que as revistas estão fazendo em direção a isso, a revista Science teve uma edição inteira dedicada à reprodutibilidade, isso foi uns 3, 4 anos atrás. muitas revistas já têm atualizado sua política de publicação para exigir que a pessoa quando envia um artigo já mande também os dados e o código para que os revisores já possam fazer a análise, já possam fazer aquela validação dos dados, já vejam antes se conseguem chegar no mesmo resultado. Então, algumas revistas, a PLOS, que é Public Library of Science, na estatística teve a BioStatistics, que foi uma das primeiras já há muitos anos atrás que já exigia que o artigo fosse reproduzível e na estatística particularmente tem a FOAS, que é a Foundation for Open Access Statistics, que é uma série de revistas, tem umas 8 ou 10 revistas da área de estatística que se juntam para fazer essa open access, essas revistas que são de acesso aberto, com acesso a códigos e dados e tudo mais. Aí teve um artigo, isso aqui é bem interessante, que esse artigo aqui foi publicado na PNAS em 2018, que ele avaliou a efetividade da reproducibilidade computacional. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram artigos publicados após 2011 na revista Science, porque foi em 2011 que a Science alterou a sua política de publicação, só publicaria artigos se eles fossem reproduzíveis. Então, eles pegaram, eles requisitaram, na verdade, eles não foram lá e pegaram o dado que estava lá, em alguns casos eles pegaram o que já estava lá, em alguns casos não tinha e eles solicitaram para os autores para que eles mandassem os dados e o código daquela pesquisa desses artigos da Science desde 2011. e com isso eles tentaram reproduzir 204 artigos. Eles pegaram, pediram para 204 cientistas tentaram reproduzir 204 artigos usando dados e códigos que foram enviados ou que não foram, tem o resultado ali. Eles obtiveram dados e códigos de 44% dos autores, ou seja, a maioria não disponibilizou o dado ou o código ou nenhum dos dois para eles conseguirem reproduzir ou até mandaram mas eles não conseguiram reproduzir. Por quê? Desses 44%, somente 26% eles conseguiram de fato reproduzir. Então a maioria não mandou dado e código e desses que mandaram ainda eles só conseguiram reproduzir a pesquisa de fato em 26% deles. Então aqui mostra essa tabela aqui mostra o resultado do tipo de resposta que eles tiveram quando eles solicitaram os dados. Então eles falaram assim contate outra pessoa categorias de resposta contate outra pessoa 11% falaram isso. Pediram por mais explicações 11% pediram por mais explicações simplesmente se recusaram a compartilhar 7% das pessoas direcionaram de volta para o material suplementar da revista 3% fizeram uma promessa de que iriam compartilhar os dados e código mas isso não foi concretizado 3% disseram que era impossível compartilhar 2% e os 36% foram que realmente compartilharam dados e código. Então veja aqui o e-mail que voltou 2% a maioria das pessoas simplesmente não compartilhou pediu explicação alguma coisa assim então veja hoje em dia ainda a gente sofre com essa questão de que as pessoas acham que por algum motivo eu compartilhar o meu código o meu dado vai fazer com que a outra pessoa passe na minha frente ou consiga publicar outra coisa com o meu dado alguma coisa assim então mesmo hoje em dia que a gente tem já essa consciência de pesquisa reproduzível alguns anos a gente tem coisas desse tipo aqui e aqui foram algumas das respostas também não vou ler todas depois quem tiver interesse dá uma olhada algumas das respostas que esses pesquisadores receberam dos e-mails que eles mandaram pedindo então veja primeiro aqui fala assim isso não é quando você se aproxima pedindo dados e códigos é melhor que você explique quem você é para quem você trabalha por que você precisa e o que você vai fazer com isso então a maioria se vê as respostas são respostas bem ríspidas que as pessoas se sentem ofendidas de receber um pedido para compartilhar dados e códigos aqui fala isso é uma requisição que não é muito usual sem nenhuma explicação peça o seu orientador para me mandar um e-mail detalhado e quando eu digo detalhado tem que ser detalhado então ele está falando peça o seu orientador para que me mande e-mail para que eu possa ver com ele o que que é então são coisas bem esquisitas que a gente pensa em pesquisadores a nível mundial e tudo mais falando coisas assim e a gente fala simplesmente a gente não compartilha códigos internos com pessoas fora do nosso círculo de colaboração aqui ele fala os arquivos de dados permanecem sobre nossa propriedade não são depositados para acesso livre deixe saber qual que é o seu propósito a gente vê o que vai te ajudar então são coisas bem que parece que nos dias de hoje a gente vai ter uma coisa mais acessível na verdade não é bem assim então são só algumas respostas que estão no próprio artigo todas essas coisas tem o link aqui dos artigos que eu estou falando para vocês algumas respostas só do que eles obtiveram nesse artigo foi publicado agora em 2018 aqui no Brasil então eu já estou falando agora afunilando um pouco para o Brasil replicação e reprodução no Brasil cada vez mais a gente tem essa preocupação aqui no Brasil também então há alguns artigos aqui são três artigos que saíram na revista de pesquisa da FAPESP falando sobre pesquisa reproduzível ciência transparente informação qualidade disseminação desigual o primeiro deles foi em 2014 em 2014 os outros dois acho que foram em 2018 então só para ter uma ideia de que já existe esse consentimento de que é necessário fazer pesquisa reproduzível e principalmente no Brasil é um país que a gente precisa batalhar às vezes para fazer uma pesquisa e se você tiver acesso a uma coisa reproduzível facilita a vida de outros pesquisadores brasileiros também e nesse sentido também existiu agora uma iniciativa que começou se não me engano foi ano passado pode subir um pouco que é essa iniciativa brasileira de reprodutibilidade então é um grupo de pesquisadores que se não me engano é da UFRJ eles se reuniram e fizeram um projeto que é financiado agora pelo Instituto Serra Pilheira que talvez vocês já tenham ouvido falar eles criaram essa iniciativa brasileira da reprodutibilidade por que eles fizeram isso eles têm a meta deles é reproduzir uma amostra de 50 a 100 experimentos de artigos então eles vão pegar e vão selecionar uma amostra entre 50 e 100 artigos isso de artigos brasileiros de artigos feitos por pesquisadores brasileiros somente e eles vão tentar reproduzir e essa reprodução de 3 a 5 áreas diferentes de pesquisa então 50 a 100 experimentos de 3 a 5 áreas diferentes de pesquisa essa iniciativa ela é multicêntrica porque ela envolve vários centros de pesquisa no Brasil é coordenado por esse pessoal do UFRJ mas eles têm como parceiros vários laboratórios espalhados pelo Brasil e pelo país inteiro por que? cada experimento ele vai ser reproduzido de maneira independente em 3 laboratórios diferentes então cada artigo eles vão pegar um artigo e vão mandar esse artigo para 3 laboratórios espalhados pelo país 3 laboratórios diferentes e cada um laboratório vai tentar reproduzir esses artigos de maneira independente para tentar chegar ao mais próximo do original o objetivo então é saber quão reprodutível é a pesquisa no Brasil será que a gente está chegando na verdade existe alguns indícios inclusive de que no Brasil a gente tem uma boa aceitação para isso e que a gente tende a cooperar um com o outro mas não existe uma coisa concreta então o que eles querem saber é o quão reprodutível é a pesquisa no Brasil será que a gente tem essa cultura se já existe essa cultura de pesquisa reproduzível ou não então a meta é estimar a reprodutibilidade da ciência brasileira para de maneira ampla para propor soluções e melhorar de que maneira a gente pode melhorar a reproducibilidade dos artigos brasileiros de pesquisas que são feitas no Brasil então essa iniciativa aqui é bem interessante para vocês terem uma ideia da importância que tem a reprodutibilidade hoje em dia que são coisas grandes isso aqui é um projeto que vai demorar alguns anos que envolve bastante dinheiro também e isso vai ser feito justamente para tentar identificar o tamanho da reprodutibilidade que a gente consegue atingir aqui no Brasil inclusive saiu um artigo na Nature agora foi esse ano falando sobre essa iniciativa brasileira fala que as ciências biomédicas do Brasil vão enfrentar um teste de reproducibilidade focado mais em ciências biomédicas mas tem algumas outras áreas ali então isso é uma coisa interessante para ver a importância que isso tem no mundo inteiro e aí agora o que a gente vai ver é o que são os elementos eu já falei tudo que é pesquisa reproduzível para que serve espero que tenha convencido vocês mas o que a gente precisa para de fato fazer uma pesquisa reproduzível então primeiro são quatro coisas básicas que a gente precisa a primeira delas obviamente são os dados e os dados são aqueles dados que foram usados exatamente como você coletou na sua análise o código então o código que você usou para produzir os resultados apresentados e aí isso aqui já esbarra em uma coisa muitas vezes a gente usa algum programa que gerou aquela análise um programa que é de clicar aí como é que você vai fazer essa pesquisa ser reproduzível muito difícil você não vai ficar escrevendo lá clique aqui depois ali depois lá depois lá às vezes não tem como fazer isso então o primeiro passo para você fazer uma pesquisa reproduzível é passar para um programa para um software que te permita escrever um código alguma análise que seja feita através de código a documentação que é de escrever o código e os dados utilizados nessa análise e a distribuição de que maneira você vai distribuir isso daí de forma que seja mais fácil para as pessoas acessarem então são esses quatro principais elementos pessoal a chamada 2 está a dessa a palavra fácil e a terceira a questão tá chamada 2 a palavra fácil e a terceira a questão então muitos cientistas se preocupam na verdade já usam fazem códigos usam programas que geram códigos etc mas como vocês alguns de vocês devem ser e como talvez a maioria de nós ali da estatística basicamente são autodidatas a gente aprendeu sozinho como fazer código como escrever código como analisar dados através de códigos e nem sempre o que a gente aprendeu sozinho é a melhor forma de fazer porque muitas vezes o que a gente faz não é reproduzível a gente consegue fazer o que a gente precisa mas não é voltado orientado para ser uma pesquisa reproduzível tá então isso aqui é o dado de um artigo que cientistas passam 30% do tempo escrevendo código mas 90% deles são basicamente autodidatas aprenderam a usar um computador e escrever código sozinhos então a gente precisaria saber coisas desse tipo escrever códigos que tem fácil manutenção usar um sistema de controle de versões rastreador de bugs testes unitários para facilitar você identificar coisas erradas e principalmente automação de tarefas fazer com que tarefas que são repetidas ou repetitivas sejam de fato automáticas porque isso evita erros futuros evita coisas que podem prejudicar mais na frente bom aí eu vou falar um pouco sobre as ferramentas então os elementos são esses quatro elementos quais são as ferramentas que a gente poderia usar para a reprodutibilidade então como eu falei foi o Leonardo do Remoto pergunta se quando você diz em gerar códigos serve também para análises qualitativas então independente se a análise é qualitativa quantitativa o que você vai ter que fazer você vai ter que pegar dados e vai ter que transformar isso em tabela gráfico alguma coisa assim isso pode ser feito através de códigos também inclusive por exemplo o R que a gente usa tudo que a gente faz um gráfico uma tabela mesmo que sejam de variáveis qualitativas tabelas coisas gráficas isso pode ser feito também através de pode e deve ser feito através de código e lógico por exemplo não for uma análise se for uma análise mais descritiva então não tem muito código você vai usar mais a descrição das coisas e aí entra uma outra coisa importante porque a gente pode misturar as coisas a gente pode misturar o código com o texto então o ideal para você fazer uma pesquisa ser reproduzível é você escrever o seu artigo pensa que você está escrevendo um artigo aí vem um certo momento que você precisa colocar um gráfico aquele gráfico ao invés de você sair do seu artigo e lá em outro programa fazer o gráfico exportar o gráfico colar no seu artigo o ideal era que você fizesse o gráfico dentro do artigo você colocasse abrisse um pedaço ali do seu artigo colocasse um código ali no meio e aquilo gerasse a figura que você tem porque aí toda vez que você rodar compilar esse arquivo você vai ter aquela figura gerada se os dados mudaram você não vai imagina o dado muda aí se você estivesse fazendo separado você ia ter que ir lá no outro programa fazer a figura de novo exportar de novo colar de novo mudou de novo vai fazer tudo de novo dessa forma que eu estou falando se você tem o código no meio do texto mudou o dado basta você rodar tudo de novo ele já vai atualizar a figura tabela etc isso é uma coisa que a gente chama de documento dinâmico que eu vou deixar ali para o final falar um pouquinho sobre isso mas não é uma tarefa fácil publicar dado e código junto não é uma tarefa fácil falando parece fácil mas não é existem vários problemas que a gente pode ter quando tem uma pesquisa que tenta ser reproduzível muitas vezes o que acontece você tem lá o autor disponibiliza um código um dado etc mas muitas vezes ele não fez aquilo pensando em ser reproduzível às vezes ele chama um arquivo e aquele arquivo só existia no computador dele então aquilo mesmo que ele tenha disponibilizado o código ele não vai funcionar no seu computador ou no computador de outra pessoa então a gente tem que pensar em todas essas coisas então as três estágios básicos de um projeto são esses aqui aquisição de dados análise apresentação e publicação cada um desses estágios envolve ferramentas que são diferentes também para você pegar dados para você analisar e para apresentar são ferramentas diferentes aqui tem mais aqui é mais específico no caso do software R que a gente usa então aqui ele mostra para cada uma dessas etapas para o coleta de dados análise e apresentação quais seriam as ferramentas as ferramentas específicas do software R que existem para conseguir fazer essas três etapas dentro do mesmo software então são algumas funções aqui também não vou ficar falando todas mas depois vocês têm acesso a esses slides isso aqui está nesse livro desse autor Gendridge então também tem essa referência então a pergunta é falou que essa ideia é muito boa de misturar o texto e o código que a gente alterando as coisas já muda na hora mas a preocupação é que como é que eu vou fazer qual é a saída como é que se eu vou enviar para alguém a minha preocupação é se aquela outra pessoa vai ter o mesmo software a mesma coisa para gerar então isso é uma coisa importante a primeira coisa delas é a gente tenta fazer essas coisas de maneira mais geral ou seja usando linguagens que sejam gerais por exemplo não adiantaria eu fazer no Word por exemplo porque às vezes a maioria das pessoas tem o Word a gente que usa Linux não tem o Word tem o LibreOffice que às vezes já não funciona a mesma coisa mas outra coisa importante é você usar por exemplo um software livre porque aí você garante que sendo um software livre qualquer pessoa pode baixar então se você usou o R por exemplo para fazer todas as suas análises a pessoa não tem mas o R é livre então você só fala instale o R a pessoa vai lá baixe de graça vai instalar o R só instalando o R e rodando aquilo que você passou ela vai conseguir reproduzir o seu artigo isso é outra coisa importante porque às vezes as pessoas disponibilizam códigos coisas assim de softwares que são proprietários então o SAS por exemplo e aí como é que você vai fazer não é todo mundo que tem acesso ao SAS por exemplo custa caro uma licença do SAS então você não consegue ser reproduzível então o outro passo importante para reproducibilidade que eu vou falar ali para frente é justamente usar coisas de software livre porque com o software livre todo mundo tem acesso da mesma forma é igual para todo mundo então essa é uma coisa importante também então aqui algumas eu coloquei algumas ferramentas na verdade eu vou passar eu coloquei algumas ferramentas mas eu vou passar para uma outra coisa que a própria Science publicou agora também em 2019 falando sobre essas ferramentas então todas as ferramentas basicamente livres são softwares livres então por exemplo o R para análise de dados Niter e R Markdown que são essas ferramentas que eu falei sobre misturar código e texto são esses pacotes do R que fazem isso Niter e R Markdown aprender a usar uma linguagem de marcação o que é uma linguagem de marcação? é uma linguagem um texto quando você escreve um texto no Word aquilo que você escreve é aquilo que você vê aquilo que você vai imprimir uma linguagem de marcação você vai escrever aquilo num código fonte vai compilar e aquilo vai gerar um documento então eu posso escrever por exemplo a linguagem de marcação que todo mundo usa o tempo todo é HTML quando você entra numa página web por trás daquela página web tem um código HTML que é uma linguagem de marcação por exemplo onde era para ser uma palavra em negrito ele vai escrever vai colocar um código em volta da palavra dizendo aqui vai negrito aqui termina o negrito e aí o seu navegador que compila essa informação e traz para você a informação pronta isso é uma linguagem de marcação mas existem várias outras uma delas que é a mais utilizada há vários anos quem é da Exatas principalmente física, matemática estatística é o LaTeX que é basicamente todos os livros que vocês pegarem de estatística, matemática e física são escritos usando essa linguagem de marcação LaTeX e hoje em dia tem essa que se chama Markdown que é uma linguagem bem mais simples mais fácil de escrever e de entender que também funciona dessa mesma forma usar um editor de texto que consiga trabalhar com todos esses formatos armazenamento e versionamento é serviços como Dropbox mas principalmente sistemas controladores de versão como o Git alguém já ouviu falar de Git ou GitHub alguma coisa assim? alguns então o Git na verdade é um sistema controlador de versão você controla cada código que você faz você coloca lá ele armazena cada a diferença do texto das coisas que você fez então isso é uma ajuda muito também e programas em shell permitem automatizar tarefas e aqui então isso daqui saiu na Nature em 2018 agora um artigo falando assim uma caixa de ferramentas para transparência de dados então o Toolkit for Data Transparency Takes Shape e eles falam várias coisas mas eles falam basicamente aquilo que eu falei o que você teria que fazer usar de ferramentas para tornar sua pesquisa reproduzível primeira coisa use código ou seja pare de usar os programas de clique porque isso não é reproduzível passe a usar um programa que use código seja open source que eu falei para ele primeira coisa se você é open source você tem acesso ao código fonte então você tem transparência daquilo que você está fazendo todos os programas podem ser verificados então você tem garante transparência e confiabilidade daquilo que você está fazendo rastreie suas versões esse que eu estava falando de git e github documente suas análises então use um notebook computacional para você ou um arquivo como esses que eu falei vou falar no final niter rmarkdown do r que você documenta coisas juntas resultados e texto no mesmo arquivo armazene seus dados então aqui é uma história que eu falei para compartilhar dados existem vários repositórios hoje onde você entra você coloca o seu conjunto de dados e lá gera uma citação para aquele seu conjunto de dados inclusive ele tem um DOI que é um número único de publicação então você consegue ser citado se alguém usar aquele seu dado ele vai citar o seu dado tem como citar então usar essas ferramentas como o Zenodo o FidShare e o banco de dados da UFPR que eu vou falar também tente replicar o seu ambiente isso daqui é muito importante porque às vezes você pode fazer uma pesquisa que é inteiramente reproduzível é excelente só que ela funciona hoje daqui a 10 anos a versão dos pacotes que você usou do software pode mudar isso pode fazer com que ela não seja mais reproduzível então se você replica o seu ambiente ou seja como se pegasse uma imagem daquele seu ambiente naquele ponto de tempo e você distribui essa imagem mas no Linux na verdade não é só no Linux mas isso é uma ferramenta por exemplo que se chama Docker e esse Docker você consegue encapsular todo o seu ambiente num ponto específico de tempo com tudo todos os programas tudo que tinha naquele momento e guardar isso daí no futuro você vai abrir e vai estar exatamente igual então isso seria o ponto máximo da reproducibilidade automatizar tarefas fazer com que sistemas de testes executem o seu código automaticamente então existem algumas ferramentas para isso e uma coisa importante é procure ajuda se você por exemplo não sabe dessas coisas que eu estou falando não faz ideia de como usar essas coisas existem vários lugares que ensinam cientistas a usar uma dessas desses lugares é isso que se chama Software Carpentry o Software Carpentry é uma ONG que se dedica ela é mundial tem no mundo inteiro inclusive aqui no Brasil que se dedica a ensinar pesquisadores como vocês como estudantes de pós-graduação pesquisadores que já são pesquisadores há muitos anos ensina esses pesquisadores a usar essas ferramentas que eu estou falando para vocês ensina a usar o R ensina a usar o Niter o Markdown o LaTeX o Shell do Linux o Docker seja lá o que for então o Software Carpentry é uma dessas iniciativas exemplos de pesquisa reproduzível então aqui eu coloquei por exemplo lá no LEG o Laboratório de Estatística de Informação do qual a gente faz parte o Paulo e eu já existe essa iniciativa desde 2008 desde 2008 por iniciativa do Paulo existe esse repositório lá que se chama Paper Companions então se vocês entrarem nessa página aqui do laboratório que é o Paper Companions vai ter uma lista de artigos publicados pelos membros lá do nosso laboratório onde se você clicar no artigo vai levar uma outra página e lá vai ter o artigo o script de dados a base de dados e aí você consegue reproduzir qualquer um desses artigos que estão lá aqui eu coloquei dois exemplos só mas se vocês entrarem aqui tem vários exemplos então dois artigos aqui que foram publicados pelo pessoal do laboratório se você clicar você consegue pegar todos os dados todos os códigos e reproduzir exatamente igual no artigo que foi publicado isso desde 2008 distribuição de dados então tem alguns repositórios por exemplo o FIGSHARE é um repositório que ele permite compartilhar não só dados ele permite compartilhar figura, imagem tabela, vídeo então às vezes você tem um vídeo da sua pesquisa você tem uma tabela um gráfico que é importante você quer compartilhar você pode compartilhar só um gráfico do seu artigo e aquele gráfico vai ter um DOI também e aí as pessoas podem citar aquele gráfico através do DOI aí tem os outros o Zenodo para compartilhar texto e dados aqui nesse link que está aqui são uma compilação de diversos repositórios para compartilhamento de dados que foi feito pela Nature e tem esse outro que é o RetraceData que é um buscador de dados abertos você entra lá e digita algum termo e ele vai buscar para você onde que existe dados com aquele termo de busca que você pesquisou e então falando aqui da UFPR existe essa iniciativa que foi feita pelo sistema de bibliotecas o pessoal do CIB e o centro de computação científica software livre o C3SL aqui da UFPR eles fizeram essa iniciativa de unificar a base de dados científicos da UFPR a BDC então ela é a parceria entre o C3SL e o CIB e ela serve justamente para armazenar toda a pesquisa que é feita aqui na UFPR hoje em dia talvez mais importante ainda a gente mostrar aquilo que está sendo feito aqui colocar nesses repositórios públicos principalmente na UFPR e deixar disponibilizar então vocês como estudantes pesquisadores se vocês já tem vocês já podem colocar nesse repositório colocar dados colocar um artigo colocar um script uma tabela um gráfico seja lá o que for isso vai ficar disponibilizado lá também gera um DOI então você colocou uma base de dados ele vai gerar um número único de DOI e isso vai fazer com que a sua base de dados tabela, figura etc possa ser citado e isso fica armazenado aqui dentro da UFPR então a tese a tese de vocês a dissertação depois tudo isso vai para esse banco de dados também então é bastante importante que a gente alimente agora esse banco de dados com as coisas que vocês estão fazendo então a última parte aqui é sobre documentos dinâmicos eu não vou entrar em detalhes mais porque teria que ter um tempinho a mais aí mas a ideia desses documentos dinâmicos é aquilo que eu falei o documento dinâmico é aquele documento que você escreve um texto e o código no meio do texto e aí aquela história você mudou o dado lá em cima a hora que você rodar de novo ele vai gerar a tabela o gráfico já vai ser tudo atualizado eu só vou mostrar um exemplo que seria isso aqui e também vou dizer para quem tiver interesse existem eu coloquei vários arquivos aqui de exemplo que vocês podem baixar e tentar compilar especificamente isso daqui é feito no R tudo é feito no software R então se vocês baixarem o R baixarem o RStudio lá por exemplo vocês podem baixar qualquer um desses arquivos aqui tem formatos diferentes abre lá no software R no RStudio e compila usando o Niter R Markdown e aí se vocês compilarem vocês vão ter um documento então por exemplo isso daqui é um documento escrito em R Markdown então você sempre vai ter assim o que a gente chama aqui de preâmbulo onde você coloca as informações do documento então tem lá o título autor a data e o formato de saída no caso eu quero fazer um documento em PDF posso fazer em HTML em PDF em slide inclusive esses slides que vocês estão vendo são feitos dessa forma todos os slides que vocês veem do Paulo são feitos dessa forma também usando esse formato específico aqui então você coloca lá um título um subtítulo e escreve texto e aí por exemplo num certo momento eu quero falar que eu quero gerar dados aleatórios de uma distribuição normal eu abro um bloco de código aqui com esse Rzinho pequeno que está aqui isso aqui é um bloco de código então isso aqui é texto usando uma linguagem de marcação que é o Markdown e aí no meio do texto eu abri um bloco de código e escrevi um código do R aí aqui por exemplo eu quero fazer uma figura eu queria fazer um histograma do X que eu criei aqui em cima então eu faço o histograma do X e isso daqui vai me rodar já vai inserir a figura do X no meio do texto e inclusive no texto eu posso escrever a média de X é e fazer uma conta com o X então às vezes você faz lá a média é 15 mas a base de dados mudou se você fosse fazer a mão você teria que calcular a média e mudar o número toda vez aqui não você programa você deixa aqui a média é uma conta aqui que ele faz sempre que você mudar a base de dados isso aqui vai mudar também pode só clicar no tem um link lá em cima se você clicar aqui vai abrir o documento PDF gerado por isso então aquele código fonte escrito em Markdown com código no meio gerou esse arquivo PDF que está aqui então veja tem lá o título nome como eu especifiquei título subtítulos aqui está aquele bloco de códigos então aqui eu tinha feito uma coisa com R ele rodou o R dentro do documento e colocou os resultados do R aqui está mostrando um monte de número mas se eu quiser eu posso esconder esses números não precisa mostrar obrigatoriamente e aqui eu fiz o gráfico X aqui eu chamei o gráfico e ele já colocou o gráfico inserido aí no meio do texto então obviamente tem um monte de opções para controlar tamanho de gráfico posição etc etc mas a ideia básica é essa você fazer a pesquisa dessa forma veja que a média de X é aí tinha uma conta lá usando o código ele já colocou o valor aqui específico daquela conta não precisa ficar toda vez fazendo esse procedimento pode voltar no slide é eu não sabia quanto que era a média eu gerei números aleatórios não fazia nem ideia de quanto que era a média mas coloquei lá para ele calcular toda vez que eu rodar ele vai calcular a média para mim não preciso nem saber qual que é a média bom então faço isso então aqui mais para mostrar para vocês quem tiver interesse pode usar esses arquivos aqui de exemplo são arquivos bem simples se tiverem algum problema dificuldade tem meu e-mail aqui no começo da apresentação pode perguntar para mim e aqui só alguns links alguns recursos adicionais que eu compilei para deixar aqui para quem tiver interesse esse sobre pesquisa reproduzível já tem vários livros sobre pesquisa reproduzível alguns livros específicos pesquisa reproduzível com RR Studio por exemplo que mostra todas essas ferramentas em detalhes disso que eu falei bem superficialmente certo? então se alguém tiver alguma dúvida eu passo para o Paulo diga você diz a qual? que eu mostrei do lag lá? ah sim, sim os exemplos são testados você pode baixar o arquivo abrir lá no seu R Studio mandar ele compilar que a princípio da função pelo menos eu tentei deixar funcional mas elas são bem simples na verdade mais para mostrar as ideias que aí são coisas que vocês podem encontrar agora em diversos artigos por aí esses formatos que estão aí eu em particular eu achei essa apresentação muito bacana e eu lembro que ano passado quando eu estava fazendo disciplina no mestrado eu tive que tentar reproduzir reproduzi os resultados de um artigo eu não consegui e eu fiquei me debatendo achando que eu tinha alguma coisa errada sabe até que o professor me acalmou e assim eu só queria trazer a observação que nós no momento agora estamos nessa nova geração e a gente está numa curva de aprendizado muito bacana porque é um investimento de tempo mas vai valer a pena depois porque você aprende isso e fica muito mais fácil de trabalhar depois então eu estou aprendendo e para mim é muito interessante porque muitas das coisas que eu aprendi esse tempo no final virou um investimento mais alguém? Paulo só queria fazer alguns comentários sobre esse tema que eu acho extremamente importante a ideia de reprodutibilidade de ciência reproduzível ela varia muito entre diferentes áreas de conhecimento em algumas áreas ela já é quase que óbvia em algumas áreas como física por exemplo você fazer um experimento ele não é reprodutível não é replicável aquilo não vale como resultado tanto que de vez em quando a gente vê avanços importantes na física que dizem olha foi provada a teoria de fulano ah então agora ela é válida porque ela pode ser feita ela pode ser feita em condições reais e pode ser reproduzível e isso não necessariamente ocorre em todas as áreas por exemplo eu venho da área agronômica como minha primeira formação é muito comum ainda hoje era mais em alguns anos atrás a pessoa fazia um experimento como aquele das sementes que a gente viu aqui na aula publicava o artigo e as conclusões mas veja bem do ponto de vista do leitor por mais que ele tenha escrito o material e métodos por mais que ele tenha descrito todo o experimento e tenha feito tudo conforme o figurino você fica como leitor forçado a acreditar no que ele colocou ali certo? então não é transparente completamente aquela publicação porque você não tem acesso aos dados e aos códigos isso de maneira nenhuma está dizendo que o pesquisador tem má fé naquilo não é essa a questão mas a questão que não é transparente não é auditável e também a gente perde a oportunidade de revisar porque aquele autor fez aquele artigo com aquele dado e com aquele método de análise à luz das tecnologias e recursos existentes naquela época e provavelmente fez o melhor trabalho possível mas pode ser que existem instrumentos para análise e reanálise daqueles dados por exemplo um modelo diferente uma proposta diferente de tratar aqueles dados que possam revisitar isso para algumas pessoas parece óbvio mas quando eu comecei a falar de pesquisa reproduzível alguns anos atrás e até instituições como Embrapa onde eu dei um curso uma vez que foi transmitido por videoconferência para todas as unidades no Brasil eu quase fui crucificado quando eu falei isso como? eu vou publicar o dado do meu artigo? parecia uma coisa absurda a cultura da época então tem várias coisas que são cultura do momento e da geração e as coisas vão passando se desenvolvendo e a ciência vai cobrando da mesma maneira que outros setores da vida da gente uma uma possível reprodutividade auditibilidade daqueles dados eu costumava brincar assim você faz um experimento você cuida dele você dedica seu tempo escreve a sua tese então é lógico você tem precedência sobre aquilo mas principalmente se aquele experimento é financiado com recursos públicos aquele dado é seu esse é um debate importante aquele dado é seu e fica no seu computador até que um vírus o separe ou aquele dado é da comunidade científica como está mudando o consenso então são coisas como essa que fazem parte da discussão da ciência não são temas fáceis existem dados sensíveis existem questões importantes em algumas áreas em alguns estudos que você tem que preservar algum tipo de informação que não pode ser publicizada mas vale uma reflexão em várias áreas do conhecimento sobre esses temas e principalmente a velocidade com que a ciência avança e também a relevância com que a ciência avança em particular nessa questão de dados e pesquisa reproduzível a minha experiência pessoal começou quase por acaso eu acho que vale contar há muitos anos atrás já eu interagia com um colega da área de pescas do IPMAR Instituto de Pescas que controla os estoques peixeiros na costa de Portugal é um órgão governamental e um colega que fazia mestrado lá a gente trabalhou junto publicou uma série de trabalhos e um dos artigos ele publicou e a revista de pescas cobrou da gente a época que deu os dados e aí a gente criou aquela paper companion no web para atender essa demanda e é muito interessante porque tem uma outra coisa bem pragmática pode ser vista como bem pragmática ou pode ser vista como de novo impacto da ciência que os artigos que publicam dados tendem a ser mais citados porque você publicou o dado alguém vai olhar vai reproduzir aquilo vai citar esses artigos em épocas de citação isso é uma informação importante eu particularmente não me motivo por essa razão para abrir eu acho que o dado tem que ser aberto por outras razões mas é também um fato quantos artigos quantos dados que viram dados de referência estudos de referência em diversas áreas são largamente citados então espero que tenha contribuído com essa reflexão eu agradeço o Fernando por trazer essas ponderações de maneira nenhuma o assunto está esgotado e eu queria dizer também que nós temos uma disciplina de metodologia de pesquisa método de pesquisa no curso de estatística e os alunos da graduação em estatística entre os seus conteúdos em método de pesquisa tem como conteúdo pesquisa reproduzível documentos dinâmicos etc como é parte da formação dos nossos alunos de graduação hoje e isso é feito em outros locais também a Universidade de Johns Hopkins nos Estados Unidos por exemplo é muito forte na área de pesquisa de saúde é uma das pioneiras em pesquisa reproduzível na área de estatístico periódico que o Fernando mencionou bioestatística que foi o primeiro a cobrar isso sistematicamente os seus revisores eu assisti o nascimento desse periódico o primeiro editor dele foi o meu orientador de doutorado a gente conversava bastante sobre pesquisa reproduzível na época e ele já começou com essa exigência dos artigos e hoje artigos de várias áreas do conhecimento artigos periódicos de várias áreas do conhecimento estão exigindo esse tipo de coisa então é um tema contemporâneo é um tema que vale a reflexão e discussão e a gente espera ter contribuído nesse espaço aqui um pouquinho para esse tema eu vou pedir para a Kali adicionar um link para a nossa colega Janete que é do sistema de bibliotecas da UFR porque o ano passado nós a convidamos para fazer uma palestra nesse curso como esse vídeo está disponível online eu vou pedir que junto com o link da aula do Fernando de hoje a Kali vai descobrir lá pesquisar na web a palestra da Janete onde ela fala da concepção do sistema de bibliotecas da implementação da base de dados digitais da UFR tem isso aqui e a gente tem esse é o link da base de dados e aí tem o link da aula dela do vídeo da aula dela nós vamos fazer um intervalo e daqui 15 a 20 minutos a gente reinicia com outro assunto muito obrigado Fernando obrigado Fernando obrigado Obrigado.